Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Os interessados devem acessar o site do Ministério da Educação. Além do ProUni, outros programas garantem o acesso de estudantes ao ensino superior, como o financiamento estudantil, o FIES. Ana Maria sempre teve o sonho de cursar o ensino superior. Em 1989, chegou a iniciar a graduação de Direito. Mas a rotina corrida do trabalho impediu a consultora de vendas de concluir o curso. Só em 2012, retornou à sala de aula. Desta vez, o orçamento era o maior entrave. Só conseguiu por conta do financiamento estudantil, FIES. A gente, por mais que tenha uma condição financeira e trabalho, quem é mãe de família sabe a dificuldade, são dois filhos, escola particular e todas as outras despesas. Então, o FIES significa exatamente a realização do sonho do nível superior. O FIES é um programa do governo federal que atende estudantes com renda familiar de até 20 salários mínimos matriculados em instituições particulares, com avaliação positiva no MEC. Todos os cursos podem ser financiados, de acordo com a oferta das instituições de ensino. Nesta unidade em Fortaleza, por exemplo, 30% dos universitários são beneficiados pelo FIES. O financiamento pode ser integral de 75% ou 50%. Esse tipo de financiamento vai movimentar, até 2020, cerca de 25 bilhões de reais no país. Olha, existe uma coisa muito interessante. O financiamento estudantil, ele já é mais aberto. É necessário apenas que o aluno tenha feito o Enem desde 2010, que é realmente uma prova nacional. E, nesse momento, o governo financia o estudo, porque o aluno vai adquirir esse financiamento. Ao adquirir esse financiamento, ele vai estudar o seu curso todo. Depois, ele vai ter 18 meses de carência para começar a pagar suas mensalidades de uma maneira bem diluída. Além do FIES, existem outros programas do governo federal que incentiva o acesso ao ensino superior. É o caso do programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsas integrais e parciais em cursos de graduação e instituições de ensino particulares para alunos de escolas públicas. Em nove anos, o ProUni movimentou 1 milhão e 27 mil reais. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira no site do ProUni, ligado ao MEC. Você tem que entrar no site do Ministério da Educação e, nesse site, você vai fazer o seu cadastro para participar desse programa. Lá, você vai utilizar as três instituições que você tem interesse e escolhe as instituições, o curso, o local.